Ei, mira isso! É um Pebella! Boa noite! Estamos aqui na marina! Estamos prontos para ir fishing! Eu tenho alguém especial aqui, ele vai falar um pouco sobre o contato de pesquisa. Como tem o contato de pesquisa de pesquisa? O que está acontecendo aqui, irmão? 8 anos agora! E quem é o melhor pesquisa de pesquisa de pesquisa hoje? O melhor barco e tudo isso? O que podemos esperar deste contato? Tem muitos barcos aqui e bons pesquisas também. Eu digo isso. É uma competição muito difícil. Normalmente temos os carros de pesquisa de pesquisa. E tem que ter bons capitais para encontrar o grande. Ok, boa sorte para vocês. Eu estou contra vocês hoje. Então, eu desejo você boa sorte. Eu vejo vocês amanhã quando vamos voltar. Vocês, eu vejo vocês na água. Boa! Vocês, é isso! Eles estão deixando! Eles foram fechando a arma, não ouviu. Mas vejam essas pessoas! Essas pessoas são loucas! Eles vão para ir a pesquisa! Boa! Eles vão para fora, irmão! Boa, irmão! Boa! 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 Que chama alguma pessoas falam de pesquisa. Vamos! Fisivativativat. Aqui vem meu portão! Esse é o botão que estou pesquisa hoje. É bem grande, a capitão tem muito experiência. Esse pessoas, Albertico, foram pesquisas aqui há muito tempo. então eu tenho a melhor chance do mundo de ganhar hoje, por certeza essa é a minha corrida pessoal pessoal, nós estamos finalmente no boat estou aqui com o capitão um saludo a minha gente, por favor é o capitão Robertito pessoal, essa coisa é incrível vamos lá, vamos lá 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 você sabe como é depois do primeiro lugar depois vamos lá 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 tudo bem tudo bem tudo bem obrigado Alberto por apontar esse vídeo por favor por favor por favor Eu falo francês. Guys, obrigado por me seguir. Hit the like button, smash it at you, if that's what you hate. Bom pessoal, obrigado por estar aqui hoje. O primeiro dia é over. Fishing tournament. Eu estou exaustado. We catch a lot of fish. Agora eu vou dormir. Eu não consigo ver nada. Eu estou bem no céu. Estamos indo para a marina. Eu vejo vocês talvez mais tarde. Mas não acho que eu vou vlogar de novo hoje. Porque eu estou pronto. E eu vejo vocês amanhã. Boa noite, família. Tchau. Tchau!